Bom dia! Seja bem-vindo ao Voe Mais Alto, o programa da Igreja Evangélica Templo das Águias. Desejamos que nesta manhã, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo invada o seu coração e a sua casa. Ouça agora o que Deus tem para você, vinda diretamente do céu ao seu coração. Amém. Que você seja muito abençoado nesse dia. Quero convidá-lo para estar conosco agora no mês de novembro. 21 dias de céus abertos. Uma conferência que todos os anos fazemos, realizamos aqui no Tempo das Águias. E tem sido um marco de muita vitória, muitas conquistas, curas, milagres, curas da alma, prosperidade, muita unção, muita benção, muita graça que é derramada aqui nesses 21 dias. Durante o mês de novembro, em todos os Tempo das Águias, entra lá no nosso site, procura uma igreja perto de você. Você é o nosso convidado para estar conosco e seja muito abençoado em nome de Deus. Hoje começa uma caminhada maravilhosa. 21 dias de céus abertos. Há seis meses, Deus vem trabalhando isso no meu coração. Eu venho ruminando, venho trabalhando essa questão. Porque eu quero, irmãos, que Deus faça algo extraordinário esses 21 dias. E Deus veio dando cada palavra, cada dia, cada tema. O Senhor venho trabalhando no meu coração, irmãos, e chegou o grande momento de nós profetizarmos sobre esta igreja. Um novo dia e um novo tempo em nome de Jesus. Aqui, irmãos, a história, a história que aconteceu, irmãos, na vida de Eliseu. Elias foi o grande profeta. Elias, pelo judeu, irmãos, ele é comparado a Moisés. Elias fez grandes milagres que marcaram a história e geração. Eliseu é pouco citado na Bíblia, não tanto quanto Elias. Mas o dia em que ele pediu porção dobrada, irmãos, na Bíblia consta oito milagres de Elias. E consta dezesseis milagres de Eliseu. Deus cumpriu a promessa. Deus derramou sobre ele a porção dobrada. E eu quero profetizar nesta noite. Em nome de Jesus, eu quero que você receba isso na sua alma. Tudo aquilo que você conquistou até hoje. Tudo aquilo que você adquiriu até hoje. Tudo aquilo que você conseguiu até hoje. Deus quer dobrar isso. Deus quer te dar em dobro toda alegria, toda felicidade, todo bem. Tudo aquilo que você conquistou. E se você crer nisso, irmãos, dá um grito de aleluia. E aplauda o Senhor e receba isso no seu coração. Aleluia! Diga, eu recebo, Senhor! Aleluia! Eliseu, em hebraico, significa Deus é a salvação. Ele serviu por sessenta anos como profeta em Israel. Tendo realizado grandes milagres. Muitos milagres. Elias teve seus méritos nesse mundo. Quase como Moisés. Mas, quando Deus traz Eliseu. Deus dá um desdobramento nessa história. Eliseu, irmãos, viveu no reino de Israel no século sétimo antes de Cristo. E nesse tempo em que ele viveu, em que ele ministrou, que ele profetizou. Israel era uma nação dividida. O reino do norte e o reino do sul. E ali, irmãos, ele profetizou para cinco reis. Ocasias, Jorão, Jeú, Joás e Jeoacás. Ele estava arando a terra. Quando foi procurado. E Elias olha para ele. E olha para ele e diz assim. Segue-me. Como Jesus fez com os discípulos. Ele diz assim. Só um tempo, profeta. Me dá um tempo. E ele vai para casa. Ele está avarando a terra. Mata os bois. Pega a carroça. Faz uma lenha. Faz um churrasco. Chama os vizinhos. Chama os amigos. Faz uma despedida. E ele vai embora. Olha pela última vez. Para a sua casa. Para a sua cidade. E ele vai embora. Ele vai profetizar. Pelas nações. Diga glória a Deus. Então ele acompanhou Elias. Até o final da vida de Elias. Recebendo dele. Sabe o que? O espírito profeta. Profético. Simbolizado por um manto. No momento em que ele recebe aquele manto. Os dois mil profetas. Nesse momento eram apenas cinquenta. Que estavam assistindo esse episódio. Eles olhavam. E como se dissesse. Meu Deus. O que será de nós? Elias foi embora. Elias foi tomado. O que será de Israel? Deus vai deixar de falar conosco. Deus se foi. Deus levou. Deus calou a sua voz. Não. Nesse momento irmãos. Eliseu pega a capa. E ele joga sobre a água. E diz. Onde está o Deus Elias? E as águas do Jordão se abriram. E eles olharam e disseram. O Deus Elias. Ainda está presente. Ainda está presente. E eu quero dar uma notícia maravilhosa para você nesta noite. O Deus de Elias ainda está presente. O Deus de Elias está aqui esta noite. E ele continua fazendo milagres. Ele continua fazendo milagres. Porque ele continua sendo o nosso Deus. Ele exerceu um papel importante na história do seu povo. Tomando parte ativa dos acontecimentos do seu tempo. Foi sem dúvida um grande homem de Deus. Uma personalidade muito forte. Influente. E de grande habilidade. Eu quero nesta noite. Em nome de Jesus. Esta conferência tem o propósito. E trazer para esses 21 dias. Essa bênção multiplicada. Esses 21 dias. Você vai perceber irmãos. Que todos os milagres. Que Eliseu realizou. Foram milagres de multiplicação. 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 E Deus sopra este vento novo. Sobre o tempo das águias. Porque é tempo de multiplicação. Se você crer nisso. Diga amém. Confie na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele vai respaldar você. Por quê? Fazemos tão pouco. Quando Deus. Espera mais de nós. Por quê? A segunda pergunta. Que eu faço. Por que as pessoas. Que dizem conhecer a Deus. Ainda não confiam plenamente. Nas palavras dele. Vocês sabiam disso? Eu sou pastor. Há mais de 30 anos. Tem um monte de crente. Que frequenta a igreja. Mas ainda não crê plenamente. Nas palavras do Senhor. Ele acha. Que as promessas de Deus. São para os outros. Que as promessas de Deus. Ficaram no passado. Que Deus só fazia milagres no passado. Que Deus só agia no passado. Teólogos pensam assim. Muitos doutores e professores de teologia. Pensam assim. Os milagres ficaram no passado. Deus ficou no passado. Quando Ele ainda está presente nos nossos dias. Quando Ele ainda se manifesta. Quando Ele ainda é um Deus poderoso. E a terceira pergunta. Qual o propósito de Deus. Comigo. Nesta conferência. Qual? Qual é o propósito de Deus. Com você. Nesta conferência. Você pode entrar em contato conosco. Através do nosso site. templodaságuias.com.br Lá também você poderá conhecer os endereços. Das nossas igrejas. E saber qual é a mais próxima de você. Venha nos fazer uma visita. Será um prazer recebê-lo. Desejamos que o seu dia seja maravilhoso. Que o Senhor abençoe você. Sua casa. E tudo o que você fizer. Fique na bênção do Senhor Jesus. E não esqueça. Voe mais alto. O Senhor abençoe você. O Senhor abençoe você.